Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu? Quer putaria? Articula a perereta É só você, a vida é certa, putinha Pulando pra catravo, sentado É só você, a vida é certa Pulando pra catravo, sentado Receba, metada, metada É só você, a vida é certa Paz jogando xerega pra mim O DJ Gordoski, a menina Se envolve Yeah, yeah, yeah Vai sentar Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu? Vai te arrastar, pô, mano Articula a perereta É só você, a vida é certa, putinha Pulando pra catravo, sentado É só você, a vida é certa Pulando pra catravo, sentado Receba, metada, metada É só você, a vida é certa Paz jogando xerega pra mim Paz jogando xerega pra mim O DJ Gordoski, a menina se envolve Yeah, yeah Vai sentar no bote Aê mulher, aê piranha É com o DJ Gordoski, valeu? Vai te arrastar, pô, mano Vaiante, metada, 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 metade, metada, 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 metada O que é isso?